E aí pessoal, aqui eu trago um vídeo a respeito do carneiro hidráulico. Esse aqui é um carneiro hidráulico que está instalado aqui na propriedade. Esse carneiro aqui, ele está situado aqui, o nível de entrada aqui da água desse carneiro aqui, está situado a mais ou menos um metro de desnível em relação à área de captação, que é ali. Temos ali a área de captação, ela é canalizada por um cano de 40, entra por aqui uma abertura de 32, depois a água que passa pelo carneiro sai aqui pela área da castanha, e no momento que ocorre a interrupção aqui do fluxo de água aqui, desse êmbolo, aí a água é direcionada para esse cano de 25 milímetros, sobe aqui até uma válvula de retenção e depois ela é canalizada de volta para a represa. Então na verdade esse carneiro aqui fica sendo utilizado para ter uma recirculação da água, da água que é jogada fora da represa. O princípio do funcionamento desse carneiro é o seguinte, quando a água está sendo deslocada por meio desse cano aqui em direção ao carneiro aqui, ela sai por esse orifício aqui da castanha e quando ela está saindo, a água vai aumentando a velocidade. Chega um ponto que essa velocidade é tão alta que força para que o êmbolo seja empurrado para cima. Nesse momento ocorre a interrupção desse movimento de água, então essa energia aqui, que é cinética, essa energia cinética da água aqui, ela é interrompida e é convertida em que? Em energia de pressão. Aí essa pressão aqui, ela força a pressão que é formada no momento que é interrompida esse movimento da água, ela força empurrar essa água para dentro desse êmbolo. Esse êmbolo aqui tem a maior parte que é ar, constituído por ar. Então há um amortecimento e dessa forma, então ocorre uma compressão aqui desse ar e depois ocorre uma descompressão. No momento que ocorre essa descompressão, essa água é empurrada para cá, ela se direciona aqui para essa válvula de retenção, a água sobe e depois essa válvula fecha. Quando ocorre a descompressão aqui desse êmbolo, né? Então aqui a água, ela, 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 essa válvula de retenção, ela fecha, né? Então essa água que está aqui, ela fica retida aqui. Aí no momento que ocorre a descompressão aqui desse carneiro, essa válvula abaixa. Aí novamente aqui, a água dessa tubulação aqui, ela, ela adquire velocidade, força, força a, o êmbolo aqui da castanha a se direcionar para cima, interrompe. E aí é um processo cíclico, né? Se repete. E dessa forma aqui, o carneiro, então, ela, ele transforma essa energia cinética aqui em, e consegue empurrar essa água a uma certa, a um certo desnível. O desnível, o desnível máximo que esse carneiro aqui consegue empurrar, segundo o fabricante, é de 50 metros, né? até uma distância de 500 metros. Mas esse desnível é proporcional à diferença de nível entre a área de captação, ali, está ali, em relação ao ponto de entrada aqui do carneiro. Então, no caso aqui tem um, temos um desnível de 1 metro. Como aqui a, 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 a água que vai ser recalcada ali, ela tem uma diferença de altura aqui, uma diferença de nível em relação ao carneiro é de uns 2 metros, então, aqui, essa altura aqui que temos aqui na entrada aqui é suficiente, né? Mas, por exemplo, se você quer recalcar 10 metros, 20 metros, aí você vai ter que ter uma boa queda, para que consiga realizar esse processo. No, no manual da, da Marumbi, ela tem tudo a especificação, né? Mais tarde aqui eu vou, eu vou mostrar um vídeo que mostra essas especificações certinho, né? Então, como eu falei, né? A distância, a distância, é, máxima que ele também, de cano, né? Que esse carneiro aqui, ele, ele consegue recalcar de 500 metros, né? Metos. E temos, temos essa questão. É, o carneiro, ele tem que estar instalado em uma base sólida, para que não ocorra deslocamento dele, né? Porque aqui tem o movimento do êmbolo, então ele pode, pode ter uma augmentação. Então, a gente trava aqui com um parafuso, ó. Aqui tem uma, uma barra roscada que foi, que foi colocada aqui no, no concreto, né? E depois, é, nós parafusamos, e concretamos aqui também. É, em relação aqui ao, ao comprimento de entrada, existe um comprimento que, que tem muitas, é, na internet fala, o pessoal fala em torno de, em torno de 18 metros ao mínimo, né? Peguei, né, em, em alguns, em alguns sites ali. A, a, a marumbi, ela, ela tem uma, uma recomendação, né? Que depois eu vou, eu vou mostrar para vocês aqui, qual que é a recomendação mais correta, né? É, daqui a pouco eu vou, eu vou mostrar a, a, a saída de água ali. E, também vou fazer as medições da vazão, que temos lá. Aí, pessoal, para fazer a regulagem aqui do carneiro, é, você tem que regular, na verdade, o peso, que, que é exercício nesse eixo. Muitas vezes ele trava, assim, ó, dessa forma, aqui, né? Então, quando ele trava, é porque está faltando algum peso, para fazer a empurrada aqui, ó. Pouco peso a mais, ele já empurra esse êmbolo, e aí ele, ele começa a funcionar. Então, aqui, ó, o segredo é você regular o peso. Você vai pondo o parafuso, vai pondo, quer dizer, parafuso não, você vai pondo uma porca a mais, para ir regulando esse peso aqui, ó, para... Aí, de tal forma que você vai, pode tirar, também, até o peso, vai pondo, até dar, até ele trabalhar certo, ó. De vez em quando ele está parando aqui, então, eu vou ter que pôr mais alguns pesos aqui, ó. Eu vou pôr, daqui a pouco eu volto. Ó, e aí, pessoal, ó. Aqui eu coloquei mais um peso. Agora, ele voltou a funcionar com uma certa fluidez aqui. Então, dessa forma aqui, vocês podem fazer a regulagem aqui do... do... do funcionamento aqui do castelo, né. Agora, a lixo aqui não vai... não vai mais travar. Qualquer coisa, se travar, você aumenta mais o peso, né. Se, às vezes, a vazão é pouca, então, aí, nesse caso, você tem que retirar esse peso, né. Se ela for uma vazão tão... tão pequena, muitas vezes não consegue fazer com que o êmbolo desse castelo aqui, ele se levante. Então, aí, não tem o que resolver, né. Não tem como resolver. Agora, no caso, se a vazão é alta, então, é só você pôr... vai regulando o peso aqui até acertar um ponto ideal, de tal forma que não trave mais, né. Então, é bem... bem isso aí. Aqui, ó, pessoal, é a saída de água que é recalcado pelo carneiro hidráulico. Então, eu vou fazer uma medida aqui. E aí, eu já... já passo as informações. Ó, então, pessoal, eu fiz as medidas aqui. É... O carneiro aqui tá recalcando 3.240 litros por dia. É uma vazão até boa pra uma demanda pequena de uma propriedade, né. Nesse caso aqui, a gente tá fazendo reaproveitamento da água que é perdida ali pela saída do tanque, né. Então, há uma recirculação pequena, mas existe, né. Pra atender uma demanda pra uma residência rural, ela é boa, é um bom método, né. Mas, como eu disse aqui, a gente não tem uma condição muito adequada, né. Que a altura de queda da... da água aqui é pequena, né. O desnível entre a área de descapitação e a entrada do carneiro ali é de 1 metro. Então, conforme você vai aumentando esse desnível, a vazão ela é maior, né. Como eu disse anteriormente, o fator de conversão máximo desse carneiro hidráulico em relação à vazão de entrada é de 20%, né. Então, se temos lá, por exemplo, uma vazão de entrada de 20 litros por minuto, no máximo daria 4 litros, né, por minuto de vazão aqui, né. Então, o fator aqui, ele não está tão... a conversão dele não está tão ruim assim, né. Deixa eu fazer os cálculos pra ver quanto que dá a nossa vazão aqui, né, em termos de litros por minuto. Então, fiz os cálculos, pessoal. Deu 2,25 litros por minuto. A gente está, então, numa condição de meio termo, né. Não estamos numa condição máxima pra aquele modelo de carneiro e nem numa condição mais baixa, né. E aí, pessoal. Esse aqui é o manual da Morumbi. Então, como que nós vamos escolher o carneiro hidráulico mais apropriado da nossa propriedade? A primeira coisa que temos que observar é a questão da vazão. Qual que é a vazão disponível? Então, aqui temos uma classe, ó. Vazão por minuto. Tem uma classe de 7 a 11, 7 a 15, 11 a 26, 22 a 45 e 70 a 120. No caso lá da propriedade, a vazão era em torno de 10 litros por minuto. Isso pode variar, né, de acordo com a estação do ano. Então, o período que nós temos que avaliar essa vazão é no período da seca. Como, então, caiu nessa classe, nós optamos, então, por comprar o número 3. Compramos no Mercado Livre. O preço foi de R$ 1.300,00, né. E ela tem essas especificações, ó. 1 polegada de entrada, saída de meia, 19 quilos de peso, né. Aí, bem, temos então a questão da vazão de entrada. É de 7 a 15 litros, tá legal. É, como eu disse, há uma limitação física de recalque de água, né. Esse carneiro aqui, ele permite mandar até 50 metros de altura e uma distância mais de 500 metros, né. Contudo, a altura máxima que esse carneiro consegue recalcar vai depender do desnível, né, que existe entre o carneiro e a fonte de captação, né. O desnível, né, que deve ter, que deve, que o carneiro deve ter, né, entre a fonte de captação e o carneiro, é a seguinte proporção. É, é o desnível de recalque dividido por 20. Então, aqui eles simularam, né, vamos supor que você quer recalcar uma, um desnível de 15 metros, né. Você divide 15 por 20, vai dar menos de 1, né. Vai dar, quer ver, 500 dividido por 20, dá 0,75. Só que existe uma limitação técnica. O carneiro, ele tem que ter um desnível no mínimo de 1 metro. Então, nesse caso, deu 0,75, né, é o exigido, mas como a limitação mínima é 1 metro, então vai usar 1, né. Suponhamos que você quer bombear a 40 metros de altura, né, em relação ao carneiro. Então, você vai pegar 40, 40 dividido por 20, que vai dar 2. Então, o desnível da fonte de água em relação ao carneiro tem que ser de 2 metros, né. Beleza. E qual que é o comprimento do cano de entrada até o carneiro hidráulico, né. Tem aquele cano que vai conduzir a água da fonte, da água até o carneiro. E esse comprimento não é aleatório, né. Na internet, eles dizem que tem que ser próximo a 18 metros. Eu já fiz algumas testes com carneiro, né, com esses carneiros caseiros, realmente tem que ter um comprimento mínimo, né. Eu acredito que em torno de, nessa faixa de 18 metros, 15 a 18 metros, seria uma boa medida. Mas aqui, né, pra esse carneiro industrial, o fabricante recomenda. Você pega a distância que existe entre o carneiro e a região de descargue dessa água, né. E aí, você vai pegar essa distância e divide por 20. Então, aqui no exemplo, eles pegaram aqui, vamos supor que você quer recalcar a água a 400 metros de distância em relação ao carneiro. Então, você vai pegar 400 dividido por 20, que vale a 20 metros de comprimento, né. Se for 40 metros, então seria 40 dividido por 20, que vai dar 2, né. Mas, eu recomendo vocês colocarem esse valor mínimo de 20, que vai ser, vai situar em uma condição bem interessante. Aí, existe uma questão aqui de posicionamento do carneiro, ó. Por exemplo, aqui eles situaram que a tubulação não pode ter barriga, né, curva. O ideal é ser reto, tanto na entrada quanto na saída. Aqui, ó. Só que é muito difícil acontecer isso, né. Não é que não funcione o carneiro instalado nessa condição aqui. É que vai diminuir a eficiência de aproveitamento dessa água, né. Então, qual que é o rendimento máximo que esse carneiro apresenta, né. O fabricante fala que tem um rendimento máximo de 20% da água utilizada na alimentação. Então, é um sistema até bem eficiente, né. Suponhamos que você tenha uma fonte que forneça 10 litros por minuto. 20% vai dar 2 litros por minuto. Então, vai ser uma boa eficiência. Outra questão que eles recomendam, ó. O tubo de entrada, o tubo de captação de água, né. Que é esse tubo aqui, ó. Ele tem que ser de PVC rígido, né. Ou de ferro. O material mais sólido possível. Por quê? Quando a água está se deslocando da fonte em relação ao carneiro. Então, vai adquirindo uma certa velocidade. No momento que o êmbolo aqui é fechado. ocorre, então, um interrompimento abrupto desse deslocamento de água. E aí, isso gera uma onda de impacto dentro da tubulação. Se o cano for elástico, então, vai ocorrer uma dissipação dessa energia, né. Que é gerada nesse momento em que é interrompido o fluxo de água. Agora, quando o cano é rígido, essa energia é totalmente... É... totalmente não. É uma grande parte direcionada para que ocorra a compressão dessa câmara que existe aqui no carneiro, né. É uma câmara que tem ar. E, dessa forma, a... Essa energia faz com que ocorra a compressão, né. Desse ar. Porque a água, ela entra nessa câmara. E, depois, essa energia, né. Na forma de pressão, ela é... Direcionada para deslocar a água para saída, né. Desse carneiro que seria esse cano, né. Então, aqui tem que ter uma válvula de retenção para que essa água que é empurrada para cá, ela não retorne em direção ao carneiro. Outra coisa é que, na saída do carneiro, tem que ter uma distância mínima de 50 cm, né. Em relação à válvula de retenção. A válvula de retenção, então, você instala ela a 50 cm da saída aqui do carneiro, né. E, existe também uma recomendação que a cada 100 m, você vai ter que colocar outras válvulas de retenção, né. Então, existe várias válvulas de retenção à medida que a distância, ela for maior que 100 m, né. Então, pessoal, uma última questão é que, nesse cano de entrada da água aqui, temos que fazer um furo de 2 mm de diâmetro. Esse furo tem o propósito de permitir a entrada de ar e esse ar, ele vai ser direcionado aqui para a área da câmara. É importante pois, à medida que o carneiro vai sendo utilizado, esse ar aqui, ele pode ser perdido. Então, tem que ter uma entrada de ar que será feita por esse furo. Então, esse furo você vai fazer na parte superior aqui do cano e o diâmetro é de 2 mm. Bem, é isso que eu tenho a dizer, né. Qualquer dúvida, vocês podem deixar na área de comentários. Até mais! Tchau, tchau!